Maria Albertina tem 86 anos e é com muito custo que desce o beco desde a casa da Nora até a sua moradia, ainda em reconstrução. Há um ano, no dia de Natal, a chuva intensa arrastou pedras e lama para dentro de casa, obrigando mãe e filho a se realojar improvisoriamente em casa de familiares. Um ano depois, a reconstrução da habitação ainda não está concluída. Maria Albertina reconhece os apoios, mas cria a casa pronta neste Natal. Nossa Senhora, os ajude. Agora o que eu queria era que me fechassem, era sequer dois cortinhos. Queria agora antes do Natal, não era? Não, eu queria, mas já tal coisa, a gente também via que ia se puder sair. A junta de freguesia de Ponta Delgado aponta para dentro de dois meses a conclusão das obras. À volta da casa tem alguns terrenos cujas paredes caíram e que são de acesso difícil e que é preciso de uma intervenção a fundo para recuperar essas paredes, que é a paredes à pedra antiga. É o caso que está a demorar mais um bocadinho. O Natal de 2020, nas freguesias de Ponta Delgado e Boaventura, no norte da Madeira, ficou marcado por um forte temporal que destruiu estradas, danificou casas, invadiu o cemitério e desalojou 27 pessoas. O pior Natal de sempre para Adriana Freitas, de 76 anos. Foi dramático. Foi, foi, nunca vi coisa igual. Serão rever para a bosta, um rever para a casa da Léa, ficou pior. Ainda assim, diz, há coisas piores. O Covid, isso aqui ainda pior. Acha que a Covid é pior? Pois é, aqui cá melhorou, a Covid cara melhora. Um ano depois, as habitações foram recuperadas, mas há ainda estradas em obras. O investimento ascende a 20 milhões de euros.